e tem umas 5 aí é guardado né mas esse aqui de repente outro presentear que é o nando dias coletânea aqui ó toda a carreira do nandão tá aqui ó tudo que ele fez no rock no pop aqui 18 músicas 20 reais camiseta que você pediu para guardar para você tá aqui ó 50 pila mais uma caixa de cd aqui que isso aqui é brinde que o cd que eu gravei em floripa aqui foi patrocinado 2.000 cópia deve ter sobrado aos 400 fui dando presente ano jogando na rádio aí a fazer esse kit pra você aqui a senhão mas não se sinta obrigado não se você achar que não deixa quieto essa camiseta que já teve muita gente querendo ela eu falei não falei que eu ia guardar o chevette que ele falou que ia dar para a filha dele com a mulher dele tá guardado belezera